Eu estou aqui 22 anos, a Rede Câmara tem 25, então estou praticamente desde o início da Rede Câmara. Ela deixa mais clara as ações que os vereadores falam, porque o público começa a assistir. É uma coisa muito importante a Rede Câmara e ótima, é um pessoal muito organizado, com programas muito bons, que eu participei de vários deles. Parabéns, Rede Câmara, 25 anos! Legenda Adriana Zanotto